Salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas! Bora lá com mais um vídeo explicando, conversando sobre como estudar melhor. Eduardo Bredão na área, bora todo mundo junto! A nossa conversa vai ser sobre o hábito como um aliado dos estudos. Bom, se vocês estão acompanhando no YouTube, ali no YouTube do GG, os professores têm trazido vários vídeos tratando de diversos temas que vão ali tangenciando as questões dos estudos de vocês. Seja algum estudo específico, de uma matéria específica, seja uma questão organizacional, seja uma questão até de avaliação de vocês sobre como é que vocês estão rendendo ou não. E bom, eu fiz já dois vídeos falando um pouquinho sobre o estudo fora das caixas, como utilizar melhor a memória, como fazer com que nós nos lembremos mais. E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês a questão do hábito. Buenas! Vamos botar os nossos slides aí. Aqui, então, já iniciando, arroba prof.eduardobrandão, o nosso material base, o livro O Poder do Hábito. Pessoal, esse é um livro de um jornalista americano, o Charles Duhigg, e ele traz, dentro desse livro, várias explicações sobre o hábito, sobre como se dá a formação do hábito, como que o hábito opera em nós, qual é o seu ciclo de funcionamento, como é que nós podemos mudar hábitos, formarmos hábitos que desejamos formar. E, Buenas, não há nada mais útil na nossa vida do que um hábito legal, do que um hábito adequado, do que um hábito que nos impulsione. E vejam, a vida está recheada de hábitos que nos fazem mal. Muitas vezes, a gente até acha que está tendo uma recompensa, porque tem, tem uma recompensa, uma recompensa pontual, momentânea, circunstancial. Ora, o que não é o abuso de substâncias entorpecentes? Seja uma substância lícita, como o álcool, o tabaco, seja uma substância ilícita, como a cocaína, a heroína, ela é um hábito, muitas vezes, das pessoas, é um hábito negativo, mas que gera uma recompensa. Vejam, o hábito de uma alimentação desregrada, não adequada às nossas necessidades. Ora, é claro que aquilo nos faz bem. É evidente que quando eu janto em casa, no final do dia, comer um doce é algo que traz um prazer. Mas muito cuidado, porque isso pode se tornar um hábito. E um hábito que, a médio e longo prazo, poderá te fazer muito mal. Bom, mas se hábitos podem fazer muito mal pra nós, mesmo nós tendo a ideia de que estamos tendo um prazer, será que a gente não pode ter um hábito bom, que realmente nos gere coisas boas na vida? Evidentemente. Bom, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu vou começar essa nossa conversa falando sobre a importância ou o significado da importância do hábito aqui pra nós. Olhem só. Nesse livro, o Charles, ele traz... Vocês estão vendo o meu inglês, né? Não é Charles, né? Capaz. Ele traz vários estudos, vários estudos científicos sobre essa questão. E em um deles, ele relata o caso de um senhor. Um senhor que teve alguns danos cerebrais e simplesmente ficou incapaz de aprender coisas novas e de gravar as coisas que ele aprendia, que ele escutava. Então, ele era uma pessoa absolutamente alheia às possibilidades da vida. Porque ele esquecia de tudo. Durante algum tempo, a esposa dele saía pra fazer uma caminhada com ele. Mas sempre a mesma caminhada. Acompanhava ele, já que, óbvio, ele se perderia se fosse sozinho porque ele não conseguia lembrar o caminho de volta. Porque ele não conseguia entender o caminho de volta. Racionalmente falando, era difícil pra ele decorar endereço e decorar caminho. Bom, em uma dessas caminhadas, depois de já algum tempo, por algum motivo, eles se perderam. Ela perdeu o marido. Voltou pra casa. Ele não estava lá, ela estava apavorada. E minutos depois, ele chega em casa. Como que chegou em casa? Cheguei. Não sei. Por favor, o nosso personagem real do livro não tinha bebido. Não estava voltando de uma noitada. Ele simplesmente tinha problemas cerebrais mesmo. Com o passar do tempo, esse senhor começou a fazer o caminho dele sozinho. Começou a fazer as caminhadas dele sozinho. Os cientistas foram estudar a experiência desse senhor e descobriram que o que fazia com que ele soubesse voltar para casa, sem saber como sabia voltar para casa, era o hábito. O hábito dele fazer aquele caminho todo dia fazia com que ele conseguisse chegar em casa. E, portanto, supria uma necessidade que a memória dele já não conseguia suprir mais. Bom, a gente não precisa ficar nesse exemplo do livro para falar do significado do hábito. Vamos lembrar aqui aqueles que dirigem. Eu não sei vocês, mas eu sou um apaixonado por dirigir desde muito pequeno. Não sei, eu tinha 10 anos de idade e eu já cobrava o meu pai e a minha mãe de, bom, quando que vocês vão me ensinar a dirigir? E aí, teoricamente, eu aprendi a dirigir muito cedo. Como assim, teoricamente? Sim, teoricamente. Porque eu apurrinhava o meu pai e a minha mãe de igual como que dirige. Bom, então tu aperta a embreagem. Liga o carro, aperta a embreagem, o pedal esquerdo, lá no fundo. Fica com o pé lá, engata a primeira. Engatou a primeira? Pois é, agora tu vai começar a apertar o acelerador muito de leve e vai começar a tirar o pé esquerdo da embreagem também de leve, porque senão o carro pula. E aí tu vai encontrar um momento em que tu vai começar a sentir o carro respondendo ao teu acelerador. E o carro vai começar a andar, tu vai tirar todo o pé da embreagem, vai pressionar um pouco mais o acelerador. Depois, tu tem que tirar o pé do acelerador, não tira de soco, tira, normal, o pé do acelerador, aperta a embreagem de novo para passar a segunda marcha. E aí tem todo aquele esquema de tirar o pé devagarinho. Sim, porque quando eu aprendi a dirigir, os carros eram praticamente todos manuais. Pelo menos os acessíveis aos réis mortais. Além disso, você tem o retrovisor aqui do meio do carro. Você tem o retrovisor da esquerda, você tem o retrovisor da direita. E você tem que ficar cuidando desses retrovisores. A todo momento? É, a todo momento. A todo momento é legal tu dar uma olhadinha para saber por quem o teu carro está circundado. Para ficar atento a alguma moto, alguma bicicleta, que são veículos difíceis de nós visualizarmos. Para ficar atento se não tem algum carro muito perto de ti, se não tem um carro te pressionando. Tens que ficar atento, obviamente, na tua frente, para saber como é que está o trânsito, se o sinal fechou, se o sinal abriu, se tem pessoas atravessando a rua, se tem crianças na calçada, ou cachorros soltos, que de repente é melhor ter mais devagar, porque eles podem ir para o meio da rua. Tu tem que saber o caminho, então tu tem que ficar atento no caminho. Principalmente quando não tinha GPS, você tinha que ficar lembrando do caminho. Agora com o GPS, bom, a gente tem que olhar para o GPS, para o caminho. Além disso, a gente conversa com a pessoa que está junto conosco, a gente escuta música, podcast, jogo de futebol. Gente, eu ouvindo isso, quando eu estava aprendendo, pensava, caramba, para ser adulto é foda, né, meu? Porque como é que o cara consegue fazer tudo isso? E aí o que acontece? Depois que tu aprende a dirigir mesmo, tu faz tudo isso. Tu faz tudo isso de uma maneira automática. Porque tu criou um hábito. Esse é o significado do hábito. É tu conseguir fazer coisas sem precisar pensar sobre elas. Algo que muitas vezes pode ser ruim, mas que também, muitas vezes, pode ser bom. Buenas, o que é um hábito, então? Ora, ele é um padrão. Ele é um padrão de reação. De reação ao que? Os autores vão chamar de deixa, de gatilho. Algo que é derivado de uma aprendizagem. Ela pode ser social, pode ser uma aprendizagem que tu desenvolveu simplesmente instintivamente. Ela é uma aprendizagem estável, uma reação estável, que tu vai começar a ter sobre aquelas determinadas circunstâncias. E ele surge facilmente. Ele se firma facilmente depois de algum tempo. E, portanto, é difícil de tu eliminar. O hábito nada mais é do que padrões automáticos de comportamento que nós reproduzimos sem refletir, sem pensar. De novo, isso pode parecer muito ruim a princípio. Entretanto, pensem se eu fizesse algo bom, produtivo, que atenda aos meus interesses mais genuínos, mais edificantes. Pensem quanto não seria fantástico ter um hábito bom. E aí, o Charles Duhigg, ele vai nos dizer que o hábito, ele tem um ciclo, um funcionamento. Que começa com a deixa ou com o gatilho, que depois vai para a rotina e depois vem a recompensa. Aqui nessas figurinhas, o tênis é a deixa, a rotina é a corrida e a recompensa é a endorfina. Pode ser? Mas vejam, vamos falar de coisas ruins. A deixa, o gatilho, pode ser o cafezinho. A rotina pode ser fumar. E a recompensa pode ser o prazer que o indivíduo tem com a nicotina no seu organismo. E a gente repete aquilo sem pensar, sem pensar. Por que esse vídeo foi pensado por mim? Ele foi pensado por mim porque nós precisamos criar hábitos de estudo para facilitar o nosso estudo. Para que o estudo entre dentro de uma rotina, em que a gente não gaste muito neurônio para pensar em como vai estudar. Claro, óbvio, enfrentaremos várias dificuldades, sem dúvida. Porque a deixa, o gatilho para o estudo, não é um caderno, pura e simplesmente um computador. Como não é um tênis, pura e simplesmente um gatilho para a corrida. Mas é essa a ideia, é a formação de um hábito de estudo que é o meu objetivo aqui com vocês. Bom, dentro desta ideia da formação dos hábitos, antes de nós entrarmos mais especificamente na ideia de como vocês devem formar o hábito de estudo, deixa eu falar para vocês sobre o hábito mestre, que o livro fala, o poder do hábito, ou que outros autores chamam de hábito angular. Hábitos que influenciam a formação de vários outros hábitos, de vários outros padrões de comportamento. Aqui na figurinha eu coloquei o acordar cedo, que pode ser um hábito que nos leve a outros. Eventualmente fazer uma refeição saudável, porque eu acordei cedo, ainda vai ter bastante tempo para o almoço, então tu vai te obrigar a querer comer alguma coisa. Daqui a pouco vai ter mais tempo, porque acordou mais cedo. Vai conseguir, eventualmente, se for um desejo, meditar, ler um livro, praticar uma atividade física. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguém às seis, seis e meia da manhã, correndo, eu fico pensando, caramba, o que fez esse ser humano levantar, principalmente no inverno. E com certeza, no começo, não foi fácil. Ele precisou formar um hábito. E aí, o hábito da atividade física é um hábito que todos os autores em comum, que falam sobre esse tema em comum, dizem que é um dos hábitos que mais forma outros hábitos adequados. Principalmente no que diz respeito à alimentação. O sujeito que se exercita rotineiramente, ele tem a tendência a se alimentar um pouco melhor. E aí, vejam, se nós estamos com o corpo melhor, se nós estamos com o corpo bem nutrido, temos maior facilidade para estudar. Tanto por conta da capacidade cognitiva, quanto por conta da capacidade física, por conta da disposição, e assim nós abrimos uma brecha da formação de mais um hábito legal, que é o hábito de estudo, que é o que a gente quer trazer aqui. Bom, por que o hábito é tão poderoso? Por que o hábito tem tanto poder? Vejam, pessoal, uma das questões cruciais para nós é a questão da memória. É a questão da memorização. Nós queremos memorizar o que estudamos, nós queremos lembrar do que estudamos. A questão é, olhem só, o local onde a memória é consolidada e recuperada pelo nosso cérebro é no lóbulo, no lóbulo foi ótimo, no lóbulo temporal. Lá no hipocampo, eu falei disso em algum dos meus outros dois vídeos. Ela não é armazenada exclusivamente ali, ela é armazenada em vários locais do cérebro, mas ela fica consolidada e é relembrada ali. Os hábitos não compartilham do mesmo local. Eles não ficam armazenados ali, junto com o hipocampo, no lóbulo temporal. Onde é que ficam os hábitos? Eles ficam nos gânglios basais e no tronco cerebral, o que pouco nos interessa. Mas que são lugares diferentes. Gânglios basais, tronco cerebral, mais pra cima aqui, tá? E aqui, aqui é onde fica a memória. Onde ela é consolidada, onde ela é melhor lembrada. Tá, Brandão, beleza. O hábito fica num local diferente de onde fica a memória. E por que isso é importante pra eu saber o poder do hábito? Caramba, velho, isso é importante pelo seguinte. O cérebro, por uma questão de sobrevivência, ele se desenvolve para sobreviver. Por uma questão de sobrevivência, ele se desenvolve para sobreviver. Ele se adapta ao mundo, às questões sociais, culturais, geográficas, de clima, por exemplo. E uma das coisas que ele faz é tentar poupar energia. Em tudo que ele pode. Em tudo que ele pode, ele tenta poupar energia. Por quê? Porque se ele tivesse que utilizar a memória pra conseguir fazer tudo, ele gastaria muita energia. Pensa no que eu falei agora. A gente dirigindo. Quantos de nós não põem o celular no Bluetooth do carro e falam no celular com alguém? Quem aqui já não viu aqueles vídeos famosos da pessoa tentando fazer uma audiência no carro? Então, imagine só o cérebro tendo que utilizar a memória pra lembrar. Como dirige? Como dirige, velho? Imagine só o cérebro tendo que usar a memória todo dia pra lembrar onde que eu trabalho. E qual é o caminho que eu faço? Vocês trabalham há um ano no mesmo local. Pegam um carro, uma moto, pra ir pra esse local. Vocês ficam parados pensando assim, como é que faz, como é que é? Eu tenho que pegar a avenida tal? Não, já se tornou um hábito. O cérebro automatiza. Tanto é que muitas vezes nós vamos para o lugar errado. Se eu sair no mesmo horário que saía pra trabalhar, mas aquele dia não era pra trabalhar, era pra levar o meu filho na creche. Quem aqui já não escutou uma história triste do pai, da mãe que esqueceu o filho no carro? Porque aquilo se tornou um hábito. Assim como a questão do próprio ato de dirigir. Então, o cérebro está sempre querendo poupar energia. E como é que ele poupa energia? Olha, automatizando rotinas. Então, os hábitos se formam em um local, são armazenados em um local, no cérebro, fora do local mais importante para a questão da memória. Portanto, nós não dependemos de grandes raciocínios, de grandes raciocínios para lembrarmos, para conseguirmos executar certas atividades. Então, a gente toma decisões de modo inconsciente. A gente não lembra bem por que fez aquilo, por que agiu daquela forma. A gente simplesmente toma aquela decisão. Então, o gatilho, ele é ligar o carro, sentar ali, velho. Esse é o gatilho. Pronto, agora já sei. A rotina é só. Engata primeiro. Claro, se for automático, beleza. Engata e vai. Qual é a recompensa? Cheguei no lugar onde eu queria, no tempo que eu queria. Está tudo certo. Aquilo ali é um hábito. Um hábito em que tu não está precisando demandar o teu cérebro para conseguir fazer aquilo, sabe? Tu não está precisando movimentar todas as estruturas cerebrais para lembrar, para conseguir raciocinar sobre aquilo. E isso transforma-se num baita aliado na hora dos estudos. Para lembrar de algumas coisas? Não, mas para fazer algumas coisas. No caso, para estudar. Para começar a estudar. O hábito é fundamental para que todo dia eu comece a estudar. Bom, quanto tempo demora para eu formar um hábito então, Brandão? Tipo, quero começar a estudar. Quanto tempo demora? Quanto tempo eu tenho que insistir com uma determinada rotina para que eu crie um hábito? O primeiro ponto que tu não deve esquecer é que nós precisamos de um gatilho, da rotina, que a gente quer que é a rotina de estudo, e da recompensa. Primeiro ponto. Aí, bom, aí sim, vamos para o próximo. Que é quanto tempo eu preciso me expor a algo de maneira consciente para criar um hábito. Alguns anos atrás eu fui numa palestra em que a palestrante disse que nós demorávamos 21 dias para formar um hábito, certo? E eu saí daquela palestra com a seguinte ideia. Eu vou parar de tomar café com açúcar. Porque eu tomava muito café. Tomo ainda muito café. Diminui um pouco, mas tomo muito café. E aí, café, café, café com açúcar. Poxa, era uma bomba para mim. 21 dias, pensei, barbada, 21 dias. E comecei. Dia 1, dia 5, dia 8, dia 12, dia 15, dia 18. Quando chegou no dia 18 e eu estava odiando aquele café, eu pensei, cara, velho, não é possível que em 3 dias eu vou amar tomar café sem açúcar. E deu 21. E eu continuei achando o café sem açúcar uma porcaria. Então eu avancei. Eu disse, cara, eu já cheguei até aqui. Perdi esse prazer. Eu meio que tinha me acostumado a perder o prazer de sentir aquele sabor do café, sabe? Um mês, dois meses, três meses. Quando chegou ali pelo meio do quarto mês, mais ou menos, eu comecei a... Opa! Opa! Tá começando a ficar interessante. E posso dizer para vocês, a partir do sexto mês, sexto mês, eu já não conseguia mais tomar café com açúcar. Então, na faculdade onde eu dou aula, tinha uma máquina de café na sala dos professores. Por mais que você botasse sem açúcar, vinha um açúcar junto. Não conseguia mais tomar aquele café, achava uma porcaria. Olha o que demorou, gente. Demorou aí de quatro, três meses e meio, quatro, para criar o hábito, até uns seis meses. Jenny Wordle, espero que seja assim que se pronuncie, ela fez uma pesquisa que quebrou vários mitos sobre esse tempo do hábito. Na pesquisa dela, que foi uma pesquisa grande, muito bem feita, ela chegou numa média de 66 dias que nós demoramos para formar um hábito no nosso cérebro. 66 dias. Mas o problema é que há uma distância muito grande entre aqueles que pegaram o hábito mais rápido e aqueles que demoraram mais para pegar o hábito. E isso variou na pesquisa dela de 18 a 254 dias, que é o quê? Seis meses, tá 360, né? Não, seis meses da 180, sete, sete meses, sete meses, oito meses, oito meses da 240. Olha eu na matemática aqui, tentando pensar rapidinho, mas oito meses da 240 dias. Então, vejam que os meus seis meses ali, não estavam tão longe da pesquisa. Vejam, 66 dias, pessoal, é um negócio que a gente pode encarar. 66 dias. Tá, mano, e se eu sou o cara dos 200, Brandão? Aí tu faz o seguinte, quando tu chegou no 66º dia, tu fala assim, cara, eu vim até aqui, eu vou continuar. Tá, mas que hábito tu quer que a gente forme, Brandão? Esse aqui. Um hábito que te leve a uma rotina de estudos. O que que tu tem que ter todo o dia? Todo momento. Um momento de estudo. Qual é o meu momento de estudo? Ah, eu não tenho uma rotina fixa. A segunda é de noite, terça é de madrugada, quarta é de manhã, quinta é de tarde, sexta é no horário do almoço. Ah, não, não é todo dia, então é segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Mas quando estudar, tem que estar definido. Ah, não, isso é impossível, é muito difícil. É muito difícil, é claro que é muito difícil. Fácil é pegar o hábito de fumar cigarro mesmo. Difícil é a gente tentar estruturar algo positivo pra nós, o estudo, dentro de um hábito. Quando estudar? Onde? Onde, velho? Monta um local. É uma cadeira velha de praia com uma colcha furada em cima. É aí. É na mesa de jantar, é na cama, não recomendo, aliás, a cama. É no sofá, é no banheiro. Cara, onde estudar? Porque se tu tiver que arrumar um lugar pra estudar todo dia, é uma demanda cognitiva que a gente quer acabar. São com essas demandas cognitivas que nós queremos acabar. Pra que estudar fique mais fácil, mais natural. Como estudar? Tu já tem que ter um método decidido. Hoje é dia só de leitura de lei. Hoje é dia de leitura com a utilização de post-it. Hoje é dia de fazer questões. Hoje é dia de fazer resumo. Hoje é dia de como estudar. O que estudar? Ah, hoje é o dia do processo penal e já tem a matéria, é nulidades. Amanhã é processo penal de novo, mas amanhã é prisão. Aí, depois de amanhã, depois de amanhã é direito penal, teoria do delito. Na verdade, eu vou estudar a questão do dolo e da culpa. Você já tem que ter tudo isso dentro de um planejamento de estudo. Claro que tu vai ter que formar, tu vai ter que fazer para que aquilo vire um hábito. Sabe o que é um bom gatilho, por exemplo, para estudo? Para mim, é o café. O café é um belo gatilho. Quando eu me estruturo e falo, essa semana eu vou gravar as aulas do GG, essa semana eu vou gravar. Então, eu acordo de manhã, tomo meu café, sempre tomo café, aí eu tomo um pouquinho menos de café, como? Aí dou um tempo e tal, me arrumo, beleza. Beleza. Aí eu pego uma caneca de café, sento à mesa e vai começar a rotina. Vai começar a rotina com café. Para aliviar um pouquinho a questão do café, várias vezes um chazinho. Para tentar ter esse gatilho, essa bengala, e desenvolver a rotina. E qual é a minha recompensa? A recompensa no estudo, ela é uma recompensa que, no que diz respeito à aprovação e o teu chamado, está distante. Então, uma boa recompensa é o que eu aprendi. O que eu aprendi. Por isso, se a tua rotina tiver que ser uma rotina de meia hora de estudo fracionado, meia hora agora, meia hora depois não sei aonde, e meia hora depois não sei aonde, você estuda 20, 25 minutos e nos outros 5, você tenta extrair objetivamente o que tu aprendeu. Essa é uma boa recompensa. Como pode ser uma boa recompensa fazer questões depois do estudo. Então, não as questões como método central de estudo, mas as questões depois. do estudo. Eu trouxe aqui para finalizar algumas dicas que o Bill Gates, só o fundador da Microsoft, dá de como desenvolver, para como desenvolver hábito de leitura, que é uma das formas de estudo que nós temos que pôr em prática. Então, ele fala sobre reservar uma hora para ler, o momento, o quando. Ele fala para te escolher um jeito de ler que mais te agrada, aí pode ser tanto do ponto de vista do material, digital, físico, ou como que tu vai estar nesse momento. E ele fala também de estratégias, como fazer anotações, sublinhar, etc. Mas, aqui, eu quero chamar a atenção para vocês reservar uma hora para ler. Quando ele fala em reservar uma hora para ler, ele está falando em reservar uma hora mesmo, uma hora inteira. Mas aí ele diz assim, no começo é muito difícil, então, fraciona essa uma hora, 60 minutos, em 10 momentos de 10 minutos. E depois reduz. Agora não vão ser mais 10 momentos de 10 minutos. Agora vão ser 5. 10 momentos de 10 minutos, dá mais de uma hora, né? 10 momentos de 6 minutos. Horas vão ser 6 momentos de 10 minutos. Agora sim. E aí você vai diminuindo para tentar condensar aqui e desenvolver o hábito da leitura, que pode ser uma das tuas formas de estudo depois que tu desenvolveu o hábito de estudar. Então te lembra, cria um gatilho. É o café? O silêncio? O gatilho é uma peça da casa? O gatilho é a forma como tu está vestido? É a disposição das coisas na mesa? Cria um gatilho. Faz a tua rotina a mesma. Sempre. Sempre. Ah, Brandon, eu sou uma pessoa muito cheia de ideias criativas, então eu detesto rotinas. Não, mas é que a gente está aqui agora para fazer o contrário, para criar a rotina. A rotina que várias vezes nos atrapalha, agora a gente quer ela, porque a gente quer o hábito, a gente não quer pensar em que tem que estudar. A gente quer só simplesmente estudar. Depois que tu criou a rotina, cria uma recompensa, velho. Cria uma recompensa. Ah, e a recompensa pode ser que eu coma um bombom sempre no final do estudo? Pode, pode. O problema é se tu começar a estudar demais. Eu entendo que a melhor recompensa é tu tentar ver o que tu aprendeu. Nem que seja uma coisinha só. Mas, de novo, a criação de um hábito é muito individual. A minha recompensa para tomar aquele café ruim, que eu achava uma porcaria, sem açúcar, a minha recompensa, sabe qual era na minha cabeça? Era o seguinte, se eu conseguir tomar café sem açúcar, eu vou poder tomar bastante café. Eu vou conseguir seguir tomando bastante café. Não vou precisar diminuir tanto. Essa era a minha recompensa. Eu pensava isso toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Toda hora eu pensava isso. E hoje, quando eu tomo café, várias vezes eu penso, caramba, velho, sem açúcar. Que maravilha. Eu vou até comer uma barrinha de chocolate aqui, porque eu posso, porque não tem açúcar aqui. Essa é a ideia. Certo, queridos? Espero que tenha sido de utilidade para vocês mais esse vídeo. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho